Ele já foi duas vezes governador pelo estado de Goiás entre 1999 e 2006. Agora é vice-presidente do Senado e busca o terceiro mandato como governador pelo PSDB. Nós conversamos agora com o senador Marconi Perillo. Senador, muito obrigada por conceder essa entrevista. Senador, por que o senhor quer mais uma vez governar o estado de Goiás? Eu quero usar a experiência dos dois governos, a experiência de três mandatos parlamentares, aliada a todo um comprometimento que tenho em relação aos seres humanos, em relação ao crescimento do estado e as possibilidades que temos de gerar novas oportunidades para efetivamente dar mais um grande salto em termos de prosperidade aqui em Goiás. Até que ponto o fato do presidente Lula te tratar como traidor, como um inimigo pessoal, falou até isso publicamente, pode te prejudicar na sua campanha. Bom, eu não diria que ele me trata como traidor. Eu nunca fui do partido dele, sempre fui do PSDB e sempre tive uma relação respeitosa em relação a ele. Ele não teria, eu acho que é um equívoco, ele não teria nenhuma razão para ter esse tipo de pensamento a meu respeito. Eu apenas alertei o presidente em relação ao mensalão há muitos anos atrás, querendo ajudá-lo a corrigir um equívoco que para mim, na época, era um equívoco grave. Esse assunto para mim já é um assunto passado e acho que o presidente Lula, que quer se transformar num estadista, jamais poderá ou poderia ter um relacionamento com adversários como se fossem inimigos. A política passa, as eleições passam e o que fica são as relações pessoais. Um estadista prefere tratar os adversários com respeito, tratar os adversários na diversidade de opiniões, mas jamais se preocupando em tê-los como inimigos. O senhor foi acusado de receber 2 milhões de reais de propina para beneficiar empresas frigoríficas aí, quando eu era governador, em 2004, na época, numa operação da Polícia Federal. Como o senhor justifica esse fato ao eleitor? Em primeiro lugar, eu não fui acusado. O meu nome foi citado numa conversa entre donos de empresas que estavam sendo gravados gravados por conta de operações irregulares que estavam sendo acompanhadas pela Polícia Federal. Eu disse, quero repetir, se alguma vírgula que possa manchar a minha honra, a minha biografia, a minha conduta como homem público for comprovada, eu desisto da vida pública. Não é só de uma candidatura. Eu teria vergonha de continuar na vida pública se algum dia eu pudesse desonrar os meus eleitores e o meu país. A princípio, os democratas resistiram em celebrar essa aliança à sua candidatura. Esse fato já está superado? Eles vão atuar realmente na sua campanha? Eu já tive diferenças com membros do DEM, de outros partidos. Isso é muito natural. Divergências no campo político que são superadas quando se coloca como prioridade planos de governo, projetos para a sociedade, espírito público e comprometimento em relação a mudanças, principalmente em relação a mudanças comportamentais. As questões de divergências que tive com o DEM no passado foram todas resolvidas. Tive com o senador Demóstres um relacionamento excelente no Senado, desde que cheguei a três anos e meio atrás, assim como tive também com a senadora Lucevânia. Tenho um relacionamento antigo aqui com a maioria das lideranças do DEM. E nesta convenção, nós conseguimos superar divergências antigas em torno desse projeto. Nas eleições deste ano, o que o eleitor quer saber é, o senhor é um ficha limpa? Eu fui o presidente da sessão histórica do Senado que votou o projeto ficha limpa. Coube a mim viabilizar um relatório que possibilitou a votação do projeto ficha limpa. Quem acompanhou aquela votação? Quem acompanhou a sessão do Senado, que aprovou o ficha limpa em tempo recorde, em seis dias, pôde perceber o meu comprometimento e o meu esforço para que a matéria fosse votada rapidamente. Se eu não fosse um ficha limpa, eu jamais teria me comportado daquele jeito. Acompanhe a cobertura completa das eleições em cada estado na veja.com. Acompanhe a cobertura